Fala ai galerinha do youtube aqui quem ta falando é o Herobrine Gamer E aqui eu vou ta divulgando 5 canais só espera um minutinho galera deixa eu só ver essa mensagem de um amigo meu Se o celular deixar Vamos ver aqui Não deixa galera Nossa que raiva Então vamos ta mostrando se não mas vai ou não vai Pera ai galera Pera ai Eu to divulgando 5 canais Que eu vou de De Amigos meu E o meu é um deles Então vamos bora Deixa eu ver O primeiro é O quinto lugar né Deixa eu ver se eu acho ele aqui Deixa ele lá pro final Que não deve ser pra lá Aqui ó Ramon Gamer Por favor galera Ele não é muito de ficar gravando mas Ele estando comigo Ele vai gravar vários vídeos legais Ele vai trazer Gameplays Como eu vou ta trazendo também As Gameplays De Resident Evil De Resident Evil Ele vai trazendo outro Então se inscreva no canal dele Não deixa de se inscrever e compartilhar por favor Agora vamos pro quarto lugar Agora vamos pro quarto lugar Deixa eu ver aqui O Gameytuber O Gameytuber Que é o canal de Maison Por favor se inscreva ai também Que ele faz Cada vídeo legal Eu gosto demais Ele é um dos meus melhores amigos Por favor Não deixe de se inscrever e compartilhar E curtir e comentar Por favor E Pantera Games galera Se vocês não conhecem o canal É muito legal também Ele faz cada série Ele ta fazendo a série A Vingança junto comigo A série Demonidor Série Desafio da Garrafa Ele é muito legal É o canal de Pedro Então Quem não é inscrito Se inscreva por favor Pra ajudar a nós Até agora foi três né Então é quatro só galera E o famoso Herobrine Gamer Galera Que sou eu Vou ta mostrando Meus vídeos Graças a divulgação de Pedro Eu já tenho 66 inscritos ó Entendeu galera Então por favor Se inscreva aí no canal Não deixe de comentar Deixar seu like favorito E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau